Música Voltamos com um programa especial Nosso Bairro na TV. Neste bloco, as equipes da escola Afonso Pena terão que provar que conhecem os alimentos. Seguindo as minhas dicas, os representantes de cada equipe terão que encontrar o maior número de palavras dentro das caixas. Podem vir então os representantes de cada equipe? E seguindo as minhas dicas, vocês vão ter que achar o maior número de palavras dentro dessas caixas, tá bom? Vocês vão ter um minuto para achar essas palavras. Vamos ver lá então a dica número 1. Vocês vão ter um minuto para achar o maior número de palavras de frutas amarelas. Foi! Música Frutas amarelas. Vamos ler o que está escrito no papel. Mais 20 segundos. Música 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 Fechou! Vamos ver ali então A equipe cinza achou repolho Que não, é amarelo E nem fruta E a equipe branca achou pimentão Que pode ser amarelo, mas não é fruta Então ninguém marca o ponto Vamos lá, pode vir os próximos representantes Pode ficar parado aqui no lugar da corrida Então vamos para a dica número 2 Vocês vão ter então um minuto Para achar o maior número de palavras De alimentos industrializados Foi! Mais 20 segundos Mais 10 segundos Acabou! Fechou o minuto Podem ficar aqui na frente Vamos ver a equipe cinza Achocolatado, correto Chicletes, correto Arroz, correto Salgadinhos, correto Balas, correto Presunto, correto Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos ver a equipe branca Presunto Refrigerante Biscoito recheado Salgadinhos Margarina Salsicha A equipe branca achou 6 também Então empatou Podem vir os próximos representantes Podem vir então os próximos representantes Podem parar aqui Vamos ver a dica número 3 Vocês terão então um minuto Para achar o maior número de palavras De verduras ou legumes da cor verde Pode vir aqui Foi! Vamos lá! Vamos lá! Tá acabando o tempo Acabou! Pode vir aqui Vamos ver A equipe cinza Opa! Couve, correto Limão Limão é fruta Então vamos tirar Alface Correto Abobrinha Correto E salsa Correto 4 pontos então A equipe branca Pepino Correto Repolho Correto Couve Correto Melão Não Alface Correto E brócolis Correto 5 pontos Então ponto para a equipe branca Então vamos chamar os próximos representantes de cada equipe Pode parar aqui do ladinho Vamos para a última dica então Vocês vão ter um minuto para achar o maior número de frutas vermelhas Podem se preparar Frutas vermelhas Foi! É uma de cada vez É uma de cada vez Mais 20 segundos 10 segundos Parou Vamos lá então Vamos ver a equipe cinza Pimentão Não vale Pimentão é Não é fruta E groselha Groselha está certa Então achou um Vamos para a equipe branca Maçã Está ok E morango também está ok Muito obrigada Esta foi a edição especial do programa Nosso Bairro na TV Quiz Uma produção do projeto Nosso Bairro em Pauta Do curso de comunicação social da Fevale No próximo programa você acompanha mais atividades realizadas nos bairros Vila Nova e São José Até lá acompanhe o Diário das Oficinas de Mídia e Educação no blog do projeto acessando o endereço www.fevale.br.nossobairro.com É o Nosso Bairro na TV Até a próxima! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso?